Fina está barata? Neste vídeo vamos falar das ações Alibaba, ETF, MCHI e índice de Hong Kong. Fala traders, aqui quem vos fala é Trader Dell e hoje um dia bem atípico, estamos aí com uma das maiores quedas aí dos últimos tempos aí, se eu não me engano ali desde a época de 2008 aqui, o índice de Hong Kong e também no índice chinês, também no China 50 também, tivemos quedas brutais no ETF chinês aqui, que a gente vai ver logo mais aí o MCHI, também vamos falar das ações da Alibaba e fazer aquela pergunta, porque o índice chinês aí está caindo desde a data de, vamos olhar aqui no gráfico, estou aqui no gráfico, se vocês quiserem ver o mesmo gráfico que eu estou vendo aqui, eu estou utilizando a Yahoo Finance, então vocês digitem Yahoo Finance e aí vocês coloquem os símbolos aí que eu estou utilizando, no caso Hang Seng é o HK50, o índice de Hong Kong, MCHI é um ETF chinês que basicamente vai andar ali meio que colado com o índice de Hong Kong, vocês vão ver aqui a diferença do gráfico aí é praticamente idêntica, e Alibaba Group listada na bolsa de Nova York, que é por onde a gente está comprando aí, negociando as ações da Alibaba, então me gera uma certa confiança por ela estar listada aí na bolsa dos Estados Unidos, na Nasdaq, e também podemos falar também de mais uma ação que eu também gosto de de vez em quando, dá uma olhada, que é a empresa New também listada na bolsa de Nova York, então a gente está comprando algumas ações da China que estão listadas, ou seja, estão à venda em dólares, passando ali pelo Crivo e pela fiscalização dos Estados Unidos, então isso me deixa um pouco mais confortável aí quanto aos números e a transparência, beleza, acredito que a única empresa que eu investi até hoje foi diretamente lá na China, Xiaomi, né, aquela empresa de celulares e também outros produtos, inclusive está até assim entrando no mercado de veículos elétricos, a gente pode falar também, se vocês se interessarem, que a gente fale de mais empresas aqui da China, mas a gente vai falar aqui agora só da Alibaba, do índice de Hong Kong e do MCHI. Cada barrinha dessa, verde ou vermelha, a verde significa que o mercado está subindo, ou seja, que estão comprando as ações e ela está subindo, valorizando, e a barrinha vermelha caindo, então vocês veem que tem muita barrinha vermelha aqui, vários dias de queda, então cada barrinha dessa, nesse gráfico aqui simboliza um dia, então quando eu passo para o próximo dia, aparece aqui embaixo a data, né, então cada barrinha é um dia, e aqui na lateral o valor, então vocês vão ver que cada barrinha que está caindo vermelha, o valor vai caindo, então estamos aqui, né, chegamos a bater ali mais ou menos uns 15 mil dólares aí, o índice de Hong Kong, né, chegamos a fazer uma mínima aí no índice de Hong Kong aí, de 8% de queda em apenas um dia, então é uma queda bastante brusca, aí nos últimos dois dias está caindo muito forte o índice de Hong Kong, e se a gente ver no MCHI a mesma coisa, o MCHI paga dividendos duas vezes por ano, então aqui vocês estão vendo que no mês 6, paga o dividendo esse ano e vai pagar em dezembro, né, então a gente vê aqui no ano passado, no dia 13 do 12 pagou o dividendo, depois no 10 do 6, 14 do 12, 15 do 6, então geralmente no mês 6 e no mês 12 paga dividendos, que seria ali uma participação de lucro para o acionista, para quem está investido aqui no índice MCHI, e vai estar replicando ali a média das 50 empresas, e vai estar meio que acompanhando o índice de Hong Kong, beleza, então o pessoal aí que me acompanha no canal, tem outras alternativas de você estar investindo no índice de Hong Kong, sem ser pelo HK50, que é o mais perigoso, e o mais complexo e o mais caro, inclusive, para investir, quem quer investir para longo prazo, o pessoal usa mais para fazer especulação de curto prazo, mas se for fazer um investimento, acreditar que daqui para frente, a China vai acabar se recuperando e tal, é uma boa aí seguir o MCHI, no valor de 36 dólares, então com 36 dólares você compra uma cota inteira, dá para comprar fracionado pela corretora que apoia o nosso canal aqui, a corretora Think Markets, então vai dar para você comprar lá fracionado, então, ou seja, comprar um décimo da posição, e ir comprando de pouquinho em pouquinho, então para quem está começando com pouco dinheiro e de repente quer até aprender, dá para comprar ali com 3 dólares e 60, uma posição inteira, sem alavancagem, se você não sabe o que é alavancagem, vamos estar fazendo vídeos aí, eu já fiz um vídeo sobre alavancagem, mas faz um ano já, vou renovar esse vídeo aí, para explicar esse lance de alavancagem ou desalavancagem, e os riscos envolvendo investimentos, beleza? Então vou trazer a parte matemática completinha para vocês. E a Alibaba também acompanhou a queda aí de Hong Kong, caiu fortemente, apesar do mercado americano ter dado uma recuperada, a Alibaba está mais desligada na China, é uma empresa chinesa, e acabou caindo junto aí, nunca chegou a cair tanto quanto o índice de Hong Kong, mas caiu muito, para o tamanho da empresa, e então vamos encerrar aqui, vamos agora para os gráficos, lá na nossa corretora Pink Markets, que é onde você pode comprar e vender, como é uma corretora internacional, você tem aqui o Buy, que é comprar, então se você clicar você está comprado, se você apertar o CELS você está vendendo, e aqui você coloca a posição 1.0, significa que você está comprando uma ação inteira, então se você estiver na Alibaba 1.0, você compra uma ação inteira, se você quiser comprar um décimo de uma ação, você coloca 0.10, você vai estar comprando um décimo de uma posição, do lado direito aqui, é os valores, então onde tiver essa linha cinza aqui, vai estar apontando o valor 150 aqui no caso, aqui eu estou no índice de Hong Kong, então o índice de Hong Kong caiu fortemente aí, e pegar aqui a abertura do dia, e a mínima do dia ali, chegou a quase 9%, então caiu violentamente, já vem caindo aí, eu até coloquei a data aqui, na verdade o último topo foi aqui, foi lá no dia 18 de 2 de 2021, então mais de um ano aí, que o mercado chinês vem sofrendo, tanto com a questão da pandemia, questões lá do mercado imobiliário, teve alguns escândalos, questões também dos lockdowns, ainda que está tendo lá, questões de intervenções do governo, com empresas de tecnologias, e algumas coisas do tipo, e estão tentando se acertar lá, para ver se volta a recuperar a China aí, no setor financeiro aqui, então para quem tiver aí interesse, acompanha o canal, que a gente vai estar falando mais, beleza? Então tem aqui, normalmente o pessoal aqui que segue o canal, usa o índice de Hong Kong, para especular no curto prazo, à noite, pessoal que trabalha, porque a Bolsa de Hong Kong, abre às 22 horas e 15 minutos da noite, nós fazemos lives aqui todos os dias, se vocês quiserem acompanhar, mas é uma especulação de alto risco, não recomendada para iniciantes, porque você vai ter que acertar a direção do mercado, num espaço curto de tempo, entre 5, 10, 15, e uma hora, então você vai ter ali, geralmente em uma, duas horas ali, para acertar a direção do mercado, e ganhar o dinheiro, então para um iniciante é um pouco complexo, e para quem for fazer investimento mesmo, acreditar, pô, eu acredito que a China vai se recuperar, eu estou recomendando aqui, uma opção mais barata, e mais simples, que é o MCHI, hoje fechou com 36 dólares, você pode começar a comprar, pedaços do ETF MCHI aí, desculpa, vai fazer uma média ali, das 50 maiores empresas da China, inclusive a Alibaba está aqui dentro também, é 0,10, então cada 3 dólares e 60, você está comprando ali, uma fração menor, e com um risco extremamente baixo, você vai estar praticamente sem alavancagem, então é isso aqui, estamos aqui no MCHI, também caiu junto com o HK50, normalmente ele vai acompanhar o HK50, o MCHI abre às 10 e meia, da manhã, e fecha às 17 horas, porque abre junto com a bolsa dos Estados Unidos, o já o HK50 é de Hong Kong, e ele vai abrir às 22h15, e vai ir até durante o dia, se eu não me engano, até umas 2 horas da tarde, vai virar a madrugada, e até umas 2, 3 horas da tarde, beleza? As ações da Alibaba, como eu disse, ela está listada na bolsa dos Estados Unidos, então, para você negociar essa ação aqui da Alibaba, você terá que fazer no horário das 10 e meia da manhã, às 17 horas, o horário lá da bolsa dos Estados Unidos, e as ações estão cotadas em dólar, então o valor que vocês estão vendo aqui na lateral, vou até marcar para vocês aqui, é o fechamento de hoje, 62.70, que número é esse? Dólares, então uma ação da Alibaba, hoje está custando 62 dólares e 70 centavos, ela já chegou a custar, para vocês terem uma ideia, ali no 2020, mês 10 de 2020, ela chegou a custar 319 dólares, acumulando aí uma queda de 80% as ações da Alibaba, não é só a Alibaba, então, ah, é uma questão só da empresa, não é, porque se a gente for lá no índice de Hong Kong, vocês vão ver que o índice de Hong Kong também está acumulando uma queda da mesma magnitude, então, isso é até um pouco interessante, olha lá, 52% o índice de Hong Kong está caindo, né, o MCHI também deve estar acompanhando essa mesma, mesmo ritmo de queda, olha lá, o MCHI também está caindo lá, 64%, a Alibaba está caindo um pouco mais, né, como estamos vendo aí, a Alibaba está caindo aí, 82%, então, é um valor, a Alibaba está custando um valor, e ela custou lá em 2016, olha lá, a última vez que a Alibaba chegou nesses preços de 60 dólares foi em 2016, antes dela partir, rumo ao topo, e foi 316 dólares, né, a empresa, se vocês forem analisar por cima, a empresa está sadia, está bem representada no mercado, está bem forte, porém, algumas questões econômicas, intervenções do governo, e algumas questões que a gente já conhece da China, fizeram com que a empresa aí perdesse um pouco de valor, ou a questão com o dono da empresa e tudo mais, então, é uma ação que eu considero de risco, beleza, não acredito que vá entrar falência, que essa empresa vai deixar de existir, então, é um risco, mas é um risco um pouco mais moderado, mas é arriscado, porque é um mercado mais complexo da gente entender, não é igual o mercado brasileiro, ou o mercado até americano, né, é muito mais fácil a gente entender o que está acontecendo com a Apple, por exemplo, do que o mercado chinês, mas para quem quer aí dar uma arriscada e especular, está aí, 62 dólares, a ação, se você quiser comprar no fracenado, ah, eu quero começar a comprar de pouco em pouco, mesmo que caia um pouco mais aí, antes de voltar a retomada da China, porque provavelmente, se o mercado chinês, que é o HK50, né, que é o índice de Hong Kong, se ele subir, muito provável que a Alibaba sobe, porque é uma das maiores empresas também, acredito que essa queda da Alibaba, não é por questão da empresa, é por questão econômica da China, se você acredita que a China vai retomar a recuperação aí, o seu posicionamento no mundo, né, a Alibaba seria uma boa empresa aí, para começar a investir, diversificar, quem quer diversificar na China, então fica aí a Alibaba, e hoje, como ela abriu já numa queda, né, a Alibaba, já abriu uma queda de 8%, chegou a bater 17% de queda, né, então pode ser que aqui esteja nascendo uma oportunidade, eu já esteja perto do fundo, né, estamos ali no fundo de 2016, preço, e se ela voltar a subir, dificilmente ela vai voltar aqui para baixo, não sei se que tenha uma nova crise, então são oportunidades que podem aparecer no mercado, né, se a Alibaba voltar a subir e valorizar, muito difícil ela voltar aqui, se não tiver uma crise, né, é, então, sim, considera uma oportunidade, então cada um que analise, que vê se faz sentido aí, começar a olhar aí para a China, se você, é, não se sente incomodado em arriscar alguma coisa, ou diversificar seu portfólio, você que tem investimento já, ou você que está começando, então temos a corretora aqui, como, é, essa corretora dá para você trabalhar com valores baixos, dá para você aprender, ou especular, ou tentar alguma coisa aqui, mesmo sabendo pouco, por quê? Porque você consegue ir aprendendo com pouco dinheiro, igual eu falei, dá para comprar uma ação da Alibaba, no fracionado, vai sair 6 dólares e 20, né, dá para pegar ações da Zoom, que está no fundo, tem vídeo da Zoom aqui também, está 79 dólares, no fracionado vai sair 7,90, né, tem Danil, a 9 dólares e 41, tem vídeo aqui no canal Danil, de carros elétricos, beleza, chinesa, Apple também, temos Apple, né, então se você quer já dar um tiro numa empresa maior, tem Apple, está 149 dólares, no fracionado vai sair 14,90, né, então com 14,90, você estaria comprando Apple sem alavancagem, né, se você não souber o que é alavancagem, clica aí no canal, se inscreva, comente, compartilhe, que a gente vai estar entrando nessas questões matemáticas, questões de risco, né, que risco eu corro, se eu apertar o botão aqui, comprar uma ação da Apple, qual que é o risco de eu perder dinheiro, a gente não vai falar dessas questões matemáticas, então não é baseado em achismos e crenças e sorte, é matemática, você vai fazer cálculos e vai saber exatamente os riscos, e você vai poder especificar os riscos que você quer correr, então é bem interessante, né, Netflix que subiu, né, depois de soltar aí que vai estar trabalhando com anúncios, para poder diminuir o preço aí, ter uma assinatura mais barata, para a pessoa que de repente quer ter a Netflix como um streaming alternativo, mas não quer pagar o preço, porque não vai assistir tanto, então criou uma alternativa interessante, que é a Netflix aí com anúncios, porém vai ser um preço muito mais barato, né, após esse anúncio, ela chegou a bater uma alta de 25% em apenas um dia, né, eu soltei lá no meu Instagram, a notícia, quem estava de olho aí, de repente, conseguiu pegar nas lives, eu também falei da Netflix quando ela estava aqui embaixo, quando saiu essa notícia, eu falei sobre isso, e não podemos dar recomendação aqui, então só expliquei que a Netflix estava nesse valor, e que teria uma notícia que poderia impactar, se a notícia fosse vista como positiva, como foi, e as ações subiu em apenas, desculpa, eu falei um dia, mas foi uma semana, demorou uma semana para ela subir 25%, 25% é muita coisa para uma semana, né, tem gente que não consegue fazer 25% em um ano, você pegar e investir em qualquer coisa, investimento em renda fixa, ou qualquer coisa do tipo, o máximo que você vai conseguir ali é uns 12, 13, dourado 15% ao ano, a Netflix subiu 25% em uma semana, e comentei aqui nas lives, e postei lá no meu Instagram também as notícias, no dia que elas saíram, e saiu antes da alta, então, eu para interpretar a notícia aí, ver se compensava arriscar ou não, e se posicionar na Netflix, então está aí a Netflix, vamos estar acompanhando também a Netflix, ela vai retomar, Netflix que já esteve no valor de 700 dólares, chegou a cair a 160, teve uma queda de 77%, e agora está aqui com uma queda de 60% do valor que ela já teve um dia, que foi ali no mês 11 de 2021, é uma empresa que para quem acredita na empresa, está super descontada, e com 60% de desconto, já chegou até mais, então é isso pessoal, muito obrigado, se vocês querem que eu fale de algum investimento em específico, de alguma ação, vocês deixem nos comentários, se você quer investir pela corretora que eu estou utilizando, aqui você tem a possibilidade de fazer o seu cadastro gratuito, instalar essa plataforma onde você tem aqui embaixo, todas as ações do mundo, Google, Apple, Amazon, Bitcoin, Ethereum, ouro, petróleo, gás, então é bem interessante você estar em uma corretora, que daqui você pode investir, tem a opção de investir fracionado, ou seja, com 10, 15 dólares, você já começa a fazer investimentos, também tem aqui o meu canal, que vai estar tirando dúvidas, eu faço live todos os dias, 22 horas, você pode vir e perguntar, pode usar uma conta demonstrativa com dinheiro fictício, porém no mercado real, então você vai estar vendo o mercado real aqui, só que você vai estar comprando e vendendo com um valor fictício, e daí você vai ver se você teria ganhado ou não, e aí você vai poder fazer um test drive aí de graça, com dinheiro fictício no mercado real, então é bem legal, então até para quem está só, ah, não tem o dinheiro, abra a conta, faz o cadastro, abra a conta, vai se inteirando, abre a conta demonstrativa, e aí você compra algumas ações, só para você sentir, compra uma Apple, uma Amazon, uma Google, deixa o negócio subir e descer ali, você vai sentindo, você não vai estar pagando nada, é gratuito, então, muito obrigado, valeu galera, e até o próximo vídeo! e aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri